Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, campanha forte, vivendo um novo tempo de vitórias na presença de Deus, estamos na sexta noite, o sexto dia desta campanha forte, profetizando sobre a sua vida, sobre o seu lar, que você vai viver um novo tempo de vitórias, é preciso crer em Deus, confiar no Senhor, entregar a sua vida a Ele, obedecer a sua palavra e Ele te direcionará no caminho da bênção e do milagre que você tanto precisa, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração, nesta noite, mas antes de meditarmos na palavra dessa sexta noite, desse sexto dia de campanha forte, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações, clicar em todos, para sempre receber a notificação e participar de cada momento de fé, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal, escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, para estarmos apresentando ao Senhor, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória e prepare-se para vencer. Vamos meditar na palavra desta sexta noite de campanha forte, Eclesiastes 3, versos 1, Queridos, uma das maiores dificuldades que nós temos é de esperar, muitos não têm paciência de esperar o tempo do cumprimento da promessa, existe um tempo de prometer, o Senhor nos promete, o Senhor nos faz promessas, e existe o tempo de viver o cumprimento das promessas, é como a própria palavra nos frisa, no versos de número 3, que há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, no versos de número 4 diz tempo de chorar e tempo de rir, é preciso compreender, que existe um tempo determinado para tudo, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, espera no Senhor, tenha paciência, Deus está pelejando por você, Deus não te colocou nesta vida para ser um derrotado, uma derrotada, não, entregue o seu caminho, a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, você não pode desistir da sua caminhada com Deus, você não pode desistir da sua comunhão com o Senhor, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir do seu casamento, você não pode desistir do teu chamado, confia no Senhor, permaneça firme, Deus está provando você, esta prova tem um tempo determinado para começar, mas tem um tempo determinado para acabar, depois desta prova, tem vitória sobre a sua vida, haverá um novo tempo de vitórias, no nome do Senhor Jesus, você crê nesta palavra? então já escreva nos comentários, eu viverei, um novo tempo de vitórias, no nome do Senhor Jesus, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, soberano Deus e eterno Pai, poderoso é o Senhor, o único e verdadeiro Deus, em quem confiamos, depositamos a nossa fé e a nossa esperança, somos totalmente, completamente dependentes do Senhor, do teu amor, do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, socorre-nos ó Pai, livra-nos de todos os males, Senhor, clamamos, buscamos, porque confiamos em Ti, ó Deus, abençoa cada um dos teus filhos que estão clamando, que estão participando a Deus, neste momento de fé, que estão buscando, tem vidas que estão em lágrimas, com o coração quebrantado, sinceros diante da tua presença, e eu clamo, Senhor, pela família do teu filho, pela família da tua filha, o mal não prevalecerá, que as correntes do mundo espiritual sejam quebradas, que todas as obras malignas, caiam por terra, sejam desfeitas, despedaçadas, através do poder da oração, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu apresento ao Senhor, todos os pedidos de oração, abençoa, Senhor, a Maria Aparecida, abençoa, Senhor, a Maria da Luz, a Maria do Amparo Pereira, o Rick, a Patrícia Ericeira, Ivanilda Cavalcante, abençoa, Jones Pereira, Beliene Santos, Edivaldo, Carine, Carol, Guilherme, ó Deus, o Davi, a Cleusa Maria e o Tadeu, a Patrícia, o Alex e o Samuel, Senhor, abençoa a Maria Helena e família, ó Deus, abençoa, Senhor, a Lorena Souza, abençoa, Senhor, a Maria Helena, Johnny Tica, Johnny Isabel e família, a Luzia Silva e família, abençoa a Stephanie e a Jennifer, ó Deus, abençoa, a Dionitica, o Joel Rosário, Senhor, abençoa a Fabiana Campos e família, a Luzinei de Santos, ó Deus, a Rafael, o Rogério, a Ália e o Davi, a Patrícia, o Alex, a Yasmin, o Samuel, eu ministro e profetizo teus milagres, ó Deus, sobre todos os pedidos de oração, o Francisco de Assis, a Francisca Alves, a família do Rick, no Teu nome clamamos, Senhor, abençoa a Benedito, o Antônio, o João Vítor, a Vanessa, o Marlos e a Maíra, no nome do Senhor Jesus, eu profetizo vitórias e milagres, sobre todas essas vidas que clamam, em o nome do Senhor Jesus, Amém, e amém, você pode dizer amém, compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mas oração, o resultado, é vitória, amém, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL